Oi queridos e queridas, eu quero agradecer cada um que está chegando no meu canal agora, seja muito bem-vindo, não esquece de deixar o like, o joinha, para me ajudar no meu canal. Então, minhas queridas, meus queridos, pelo título aí, vocês já viram, eu mal sarei meu dedinho, mal acabou a novelinha do dedinho, agora é meu pezinho. Minhas queridas, eu estou até moiada, eu estava tratando as galinhas, lavando a casinha, lavando minhas vózinhas e está muito calor, aí eu estou lavando as vózinhas, de vez em quando eu jogo água em mim para refrescar. Então, minhas queridas, igual eu estava falando para vocês, vocês estão me perguntando muito sobre o meu dedinho, vou falar do meu dedinho, mas primeiro eu vou explicar o que aconteceu. Eu fui tratar das galinhas e meu quintalzinho está muito sujo. E aí, minhas queridas, um preguinho estava num pedacinho de... Assim, num pedacinho de... É um negocinho de celeiria, que ele mexeu lá e jogou esse preguinho para lá. E eu fui e pisei nele, só que ele atravessou na minha chinelinha. E, nossa, minhas queridas, eu estava lavando o coxinho das galinhas. Nossa, eu custei lavar, porque doeu demais. Quem já furou o pezinho no empreguinho sabe, tanto que dói. E eu ainda terminei de lavar, de tratar das galinhas. E esse pezinho meu doeu demais. E eu não tomei só um remédio para tirar a dor. E não fui no hospital, não, porque eu já tomei aquela vacina contra a teto. Aí eu tomei uns remédios de inquírito e deu uma melhoradinha. Mas doeu demais, dá conta, minhas queridas. Eu vim para dentro e ainda fui arrumar a casa. Estava arrumando meus trenzinhos. E foi cedo que eu fui tratar dessas galinhas. E esse pezinho meu doendo demais, dá conta. E eu vou pôr meu pezinho no chão, dói. Mas, igual eu já falei para vocês, que vida de dona de casa nunca pode parar. E eu vou mostrar para vocês aonde furou, minhas queridas. Porque, igual eu estou falando para vocês, eu mal sarei meu dedinho. E machuquei meu pé também. Nossa, meu dedinho, minhas queridas. Eu vou mostrar meu pé aqui, ó. Esse lado aqui, minhas queridas, ó. A pretinha está aqui me unhando para eu pegar ela. Esse lado aqui, ó, dói muito. Onde está vermelho, está vendo? Está demorando demais, Sarai. Eu até falei para o Maricene, nossa, eu acho que eu vou no médico de novo. Porque, nossa, eu estou achando que está demorando demais, Sarai. Eu vou arrumar meus trenzinhos, eu bato esse dedinho. Ai, minhas queridas, que sofrimento. Estou na sofrência. E agora vai e machuca o pezinho. Eu vou mostrar para vocês, minhas queridas. Tanto que fica de noite, porque a luz aqui, dessa área aqui, a luz dessa área aqui, a queimou, só está de lá. Eu vou minimizar aqui para me mostrar meu pezinho, onde foi que machucou. E eu ainda até, minhas queridas, tenho esse álcool aqui, ó, com a aniquinha. Que vocês me ensinam. Olha, vocês estão vendo minha unha aqui suja, minhas queridas? É porque eu pintei meu robicózinho, ó, e fui pintear ele. E aí, eu nem dei conta de tirar a tintinha direito, por causa que eu pintei com a minha mãozinha canhota. Porque eu estou fazendo tudo aqui com essa mãozinha e estou na sua frente. Aí, eu pintei. E a hora que eu vou pintear, arrumar meu cabelinho, enche de tinta. Eu fui enxaguar e a tintinha não saiu tudo, não, ó. Até minhas orelhinhas aqui, eu pintei, ó. Então, deixa eu mostrar o pezinho aqui, né, de um treo eu passo para o outro, para vocês verem. Então, minhas queridas, eu vim aqui para cá, porque é melhor para eu mostrar para vocês. Eu vou dar uma minimizadinha aqui, para eu arrumar o ganchinho aqui. Opa, não minimizei, peraí. Minhas queridas, aqui, ó, eu estou tentando arrumar meu pezinho aqui, para ver se dá para vocês verem. Aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui, ó, foi aqui que eu pisei no prego, ó, está inchado meu pezinho, ó. Eu estou tentando aguentar, minhas queridas. Ai, estou passando o alquinho para vocês verem, ó. Deixa eu arrumar aqui direito para ver se vocês verem aqui, ó, minhas queridas. Duro que a mão caiu, ó, tinha ruim. Aqui, ó, está vendo? Foi aqui, ó, que o prego entrou, ó. Está vendo? Meu pezinho está até meio sujinho, vocês não reparam, não. Porque eu estava cuidando das galinhas, eu estava tratando as galinhas. Só que eu machuquei, minhas queridas, mais cedo. Aí, agora, eu trato as galinhas cedo e de tarde, ó. Está vendo onde furou o prego, ó? Então, minhas queridas, ai, está doendo demais meu pezinho. Deixa eu arrumar aqui. Ai, está passando um alquinho. Deixa eu arrumar aqui. Aí, eu vim para cá para ficar melhorzinho para eu mostrar para vocês, minhas queridas. Ai, eu estou usando esse alquinho aqui e está dando uma melhoradinha. Deixa eu fechar ele aqui, porque eu não fechei direito no coração de 5 e 6. Então, minhas queridas, é isso. Na hora que eu machuquei, eu até pensei de ir lá no médico. Mas aí, eu pensei, ah, não. Hoje eu estou... O Marcelino não estava aqui, tinha saído. Nem eu saí, não veio almoçar hoje, porque ele não está aqui na cidade. E eu peguei e fiquei com preguiça demais de ir. Falei, não, não vou, não. Mas aí, eu passei o alquinho, igual eu passei aqui para vocês verem. E o preguinho, minhas queridas, é um preguinho pequenininho assim, ó. É uns pequenininhos fininhos, só que ele entrou quase a metade dele. E eu estou até com íngua. Eu estou sentindo que eu estou com íngua. E de tarde, parece que eu dei uma febrezinha. Mas, igual eu falei para vocês, né? A vida não pode parar. E meu quintalzinho, minhas queridas, está muito sujo, porque estava chovendo muito. E o Marcelino não... Olha lá, ficou até uns trenzinho para me arrumar. Não terminei, está vendo? Olha a minha plantinha que está linda, ó. Está vendo? E aí, eu estou, igual eu falei, o Marcelino não pode capinar, minhas queridas. E eu, ô, Dodinho, o que foi, meu filho? Ô, meu Deus do céu, minhas queridas. Chegou um anjinho aqui, ó. Quando não é esse, é a... Ai, peri, Dodinho. Quando não é esse, é a pretinha. O que você quer, meu filho? É desse jeito, né? Quer ficar aqui junto com a mamãe? Então, minhas queridas, aí, ó. Agora já até tirou minha atenção, meus anjinhos. E chegou o outro. O que foi, meu filho? Vem cá, mamãe. Ô, meu Deus do céu. O que eu faço com esses gordinhos, meu Deus? Todos dois gordinhos, ó. Mamãe bateu remédinho pra carrapatinha, né, meus bem? Que foi, meus amores? Ó, não pode não. Você vai brigar com a pretinha. O que, meu amor? É o gudãozinho, filho. O Dodinho querendo comer o gudãozinho. O Dodinho não sai. Que foi, Sarsquim? Não pode, meu filho, ó. Aqui as meninas querem ver vocês. Tão que vocês estão lindos. Aí, meus queridas, a hora que eu termino de arrumar meus trenzinhos, que meus dois nenenzinhos, ó. A hora que eu termino de arrumar meus trenzinhos, que aí... Que foi, meu filho? Que aí eu tomo um banhezinho e espero o Marcelinho chegar. E, ó, que eu chego, arrumo a jantinha. Mas, todo dia, eu venho cá brincar com meus abençoadinhos, ó. O quintal é grande. Os dois não ficam presos. Eles correm... Eles têm um quintal pra lá tudinho pra escorrer. Porque, agora, já falei pra vocês... E aí, filho? Que era cachorrinho de rua, tadinho. E eles não aguentam ficar presos. Né, meu filho? Tá com essa gordinha, ó. Eu comprei remedinho pra... Pra bater carrapatinho... Pra matar o carrapatinho desse. Porque eu falei pra vocês que eu tinha moscado meu dedinho e eu não tinha batido remedinho. Que foi, meu colaxão? Eu não dava conta de bater remédio de nês. Minhas queridas já estavam com tanto carrapatinho. Mas, graças a Deus, caiu, né, filho? Vem cá, mostrar o dentinho pra você ver. Vem cá, mamãe. Quer ver? Mostra o dentinho. Vai ver se vai mostrar. Sai, isquim. Cadê o dentinho? Mostra o dentinho pra você ver. Cadê o dentinho? Deixa a mamãe ver se o dentinho tá limpinho. Deixa a mamãe ver. Ele mostra. Mamãe, vê o dentinho. Pra as meninas ver o dentinho dele. Tanto que é nintinho. Cadê o dentinho? Ah, que é o dentinho, mamãe dele. Minhas queridas, eu vou brincar com ele. Eu falei pra ele mostrar o dentinho. Ele faz sim, ó. Reganho o dentinho. Vocês viram que gracinha. Então, minhas queridas, é isso. Eu... O Doutinho vai brincar. Eu tô melhor que esse pedrinho, mas tem que levar a vida. Ó, passa a gente ali, ele fica brabo. Então, tem que levar a vida, né? Cuidado dos meus trezinhos. E eu falei pra vocês que depois que eu musquei meu dedinho, eu fiquei mole demais pra arrumar meus trezinhos. Meus queridos, eu tô gastando quase o dia inteiro pra arrumar meus trezinhos. Mas tá bom. Deus tá me dando força, saúde. Tá bom, né? Pra mim, cuidar dos meus trezinhos, dos meus cachorrinhos, das minhas galinhas. Agora, minha hostinha, minhas queridas, do céu, minha hostinha tá meio abandonadinha. Ai, mas a hora que eu sarar, eu vou pôr uma terrinha nela, vou capinar ela. E tô arrumando meus trezinhos, igual vocês tá vendo, ó. Eu já limpei minha casinha, limpei meu fogãozinho, mas ainda fica trezinho pra arrumar. Porque, igual eu falei pra vocês, enquanto eu gasto, gastava poucas horinhas pra arrumar minha casinha, eu tô gastando quase o dia inteirinho. Mas tá bom. É bom que a gente não teste, né? Então, minhas queridas, eu falei pra vocês o negócio da novelinha do dedinho. Porque teve umas meninas que ficou me criticando, falando que a novelinha do meu dedinho não acabava. Então, eu vou continuar com a novelinha do dedinho, né? Agora, a hora que nem acabou a novelinha do dedinho, agora eu vou começar a novelinha do pezinho. O que que foi, Dode? Ai, então é isso, minhas queridas. Eu vou agora pôr uma raçãozinha pros meus cachorrinhos. A vida não para. Olha vocês, eu ainda vou pôr ração pros meus cachorrinhos. Vou tomar um banhozinho, tomar um cafezinho, que eu tô montando pra tomar um cafezinho, deu de cedo. Até agora eu não consegui coar. Mas, o que, meu filho? Aí, ó, comer, tira minha atenção. O que que cê quer, meu amor? Não pode comer assim, não, é agudão. Ele tá querendo pegar o agudão. E a pretinha tá ali, pretinha. A pretinha, cês sabem, né? Ali, ela ali, ó. Vem cá, pretinha, na mamãe, pras meninas te verem de novo. Cadê o G, filha? Cadê o G, meu gãozinho? Você tá curtida? Ai, não, mamãe. Vem aqui, mamãe, vem. Cadê o G, com o lação? Ela é escondida? Ah, ela tá ali, ó. Vem pra que brinca com seus irmãozinhos? Minhas queridas, ela não quer vir pra cá de jeito nenhum. Então, minhas queridas, eu vou encerrar o vídeo. Ai, meu filho, não pode, não. Eu vou encerrar o vídeo. Ele tá querendo subir. Tá vendo? A gente vai gravar vídeo. E as criancinhas querem brincar o tempo todo lá, ó. Ele tá correndo lá pra casinha dele. Então, minhas queridas, agora eu vou fechar aqui. E fechar o portãozinho pra eles virem por raçãozinha pra eles, pra eles dormirem. E quero agradecer cada um que tá inscrevendo no meu canal, minhas queridas. Que seja muito bem-vindo. Vou escorar aqui. Vou escorar pra conversar com vocês. Olha lá o matinho lá, ó. Tá vendo? Aqui tá o matinho lá, ó. Eu pensei assim, a hora que eu sarasse o meu dedinho, eu ia capinar lá, minhas queridas. Porque o Marcelino não tá podendo capinar. E eu pensei assim, ah, eu mesmo vou capinar lá. Aqui tem mosquitinho demais, por isso que eu tô inquieta. Tá cheio daqueles mosquitinhos. Então, eu vou encerrar o videozinho, minhas queridas. Já tá tarde, já. Vou encerrar o video e eu quero agradecer todas as minhas queridas do meu grupo, pelo carinho. E quero mandar um beijinho no coração de todos vocês do meu grupo. Eu fico muito feliz, minhas queridas. E quem quiser escrever no meu grupo é no Facebook, viu? É mão de fada, meu crochê é Cátia Joes. E meu Instagram é Cátia Joes. E meu Facebook é Cátia Joes. Então, minhas queridas, ó. Um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E até os próximos vídeos. E eu vou ficar dando notícia do meu pezinho pra vocês. Ah, e um trânsito que eu esqueci de falar. Eu não... Vocês estão me perguntando muito também sobre o exame do Marcelino. Eu não falei ainda sobre o exame dele, minhas queridas. Porque ele vai pra fazer o exame amanhã. Porque marca no posto. Aí depois que o posto marca pra poder... No posto de saúde. Pra poder ali, então... Mas já saiu. Ele vai amanhã levar o exame dele. Então, até os próximos vídeos.